O Jalá Maricena O Jalá Maricena O Jalá Maricena O Jalá Maricena Guarda ainda com carinho O lenço que ela me deu Esse lenço para mim Simboliza o nosso adeus Guarda ainda com carinho O carinho, o beijo dela Beijo a marca do seu beijo Enquanto eu não beijo ela Parabalha, minha vida Pronteiriça, linda flor Mesmo longe dos teus olhos É só teu, meu grande amor Vamos arrematar os olhos Edomante, garoto de garotas Moçada, boa E aí E aí E aí E aí Obrigado.